Dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas no centro de Tijucas após serem denunciados à polícia militar. Segundo as informações, os menores praticavam o crime na rua Antônio Apolônio Vargas. Um deles vestia calça de moletom cinza e jaqueta preta. No endereço indicado, a guarnição da PM encontrou os jovens. Com um dos abordados, de 16 anos, foram encontrados 11 buchos de cocaína e R$ 15,00 em dinheiro. O outro menor, de 17 anos, estava com mandado de apreensão ativo.